E aí, amiguinhos Tô aqui jogando com esse joystick ruim Mas vamos lá, que bicho que é o bagulho Cassie 3 com submetralhadora Olha, dependendo da submetralhadora é só por Deus mesmo Vai falar pra você, porque tem uns caras que colocam um negócio aí Que eu vou te contar, Iri Umas armas aí Mas nesse caso Tem que achar um lugar pra ficar em cima que o urso não alcança Aí você corre, atira nele Depois atira na mãe dele E uma mulher dele Pra matar Iri, matar Iri e todo mundo Nossa, que lugar longe E alto ainda Caralho Acho que é só Ele faz isso pra eu ter que ir lá na puta que pariu Só falta um tempo de subir aqui também Oh, cacete O que é isso aí na frente, hein? Oh, carai Dá uma volta do cacete Olha, queria que não tem como subir também Que rolo que é isso aqui Ixi Os cara vai me ver, cara Quase Quase me vira Aí é misturar as provas, né? Isso aí, ó Tem que matar os caras Vocês veem a stride B Chega o local designado E mate todo mundo Que jeito Olha aí, olha Uma putaria Chegar no local Já é um desafio, né? Ok Vamos lá Deixa eu trocar aqui o negócio Pra ele não enfiar no toba a minha arma, né? Que é o que ele vai talvez fazer Se não for a mesma arma Ah, é uma... Ixi Isso é uma bosta de uma arma Não sei falar Nem o urso Vai dar risada Isso vai dar... Olha aí Isso vai dar risada Com a bosta de uma arma Deixa eu ver se eu acho uma pedra Alguma coisa pra subir Ixi Ai, que tal o bicho tá aqui já Ele já tá atrás de mim Com certeza Essa bosta Dessa Dessa arma aqui Eu vou te contar É, deu certo Vamos ver se ele vai alcançar aqui ou não Eu acho que sim Olha lá Ele tá correndo É porque ele não consegue subir aqui Então já perceberam, né? Onde tá a manha do jogo Nossa Que merda de arma Eu vou ter que ir lá Porque ele tá correndo, né? Vai chegar muito perto Ah, agora você quer encarar, né? Ixi Ai, que bosta de arma Ixi Cadê? Cadê a pedra? Ah, olha lá Pente ruim do caralho Ah, chegou a mulher dele Vou dar uns tirinhos nela, né? Olha, que bosta de arma Dura nada Dura nada Os Breguenite Deixa eu marcar aqui, né? Deixa eu ver se tem mais algum Circulando por aí Eu acho que não Ah, tá ali Será que é esgot de carne? Mas eu não sei como é que faz Pra Pra buscar a isca aqui Nessa bosta desse jogo Ah, não vou mexer Ó, eu apertei aqui Tentei os negócios aqui Não deu certo Vou ter que ir atrás deles Cara O outro ali Eu dei uns 300 tiros nele Não matou Vem cá, amores Porque essa bosta de arma Não ajuda, não Aí vocês não ajudam também Ah, vocês estão longe pra cacete É Sair correndo Eles não vêm pra cá Eles sabem que é um ponto fraco É que eles não vão subir mesmo Então eu vou ter que ir lá Arma boa pra caralho Bom, outra alternativa É ficar tentando pular pelas árvores Mas Não se Iludam Esse bicho Corre pra caralho Ixi, onde tá a pedra? Perdeu o rumo da coisa Cadê ele? Ah, tá ali atrás Vai lá Tá correndo Morreu? Ah, pelo menos um, né Tem um outro aí Tá lá na puta Que pariu Bom, não precisa pegar a carne dele, né Demorou Ela tem que descer lá na casinha Sei lá onde tá essa casinha Cadê a bosta da arma aqui, né Não aguenta nada Será que o urso vai vir atrás de mim? Onde que tá o... Ah, eu não acredito Cadê a munição? Não é aqui? É aqui O urso não veio atrás não, né Não Tá Vou hurtar de novo Onde é a pedra É um negócio de paciência e estratégia, tá Se for meter o tiro nos caras aí na caruda Aí ferrou Aí vai morrer rapidinho Porque essa arma aqui é um lixo Agora ele vai correr atrás Aí você aproveita pra dar mais umas bimbadas nele Olha lá Ele vai correr Não corre não, filho O outro tá lá embaixo, ó Eu não vou lá embaixo, não Fica aí, filho Puta, aqui já tá perto, hein Corre que ele vem Então é atirar até ele levantar Ou até a bala acabar Porque ele vai vir atrás Cadê ele? Olha lá ele Foge não, querida Fica aqui com a mamãe Papai Todo mundo Morreu Agora falta um Aquele lá já levou bastante bala, né Toma banho Acabou Uia Exatamente quando acabou O A munição Puta que pariu Beleza, gente Deixa eu voltar então lá pra Pra base Que eu tava lá Onde que é? Não sei É aqui, ó Puta, aqui tá cheio de coisa pra pegar, hein Onde que eu tô? Aqui, ó Olha aqui Ó Tá por aqui Vai pra cá Subindo Ah, tem que subir aqui, né Vamos ver o que te dá E esses bichos aí Coloridos Tem uma entrada de caverna aqui Bom, eu vou cortar isso aqui Só pra ficar nessa missão, então Até mais Tchau, tchau Tchau Obrigado.